Pessoal, olha só, que bacana agora, eu quero falar pra você que quer estar em dia com a sua conta, com a sua carteira, viu? Agora que já passou o carnaval e o ano do brasileiro literalmente começou, não tem mais desculpas, né? É hora de começar a se organizar com as finanças. Bora terminar o ano de 2024, então, sem pendências financeiras? Um especialista no assunto deu dicas aqui pra gente e a gente vai repassar pra você agora. O carnaval já ficou para trás, queira você ou não, agora é hora de voltar à realidade. Para muitas pessoas, o ano só começa depois do carnaval, mas aí, passado a folia, é hora de se organizar. Mas e as dívidas? Como é que estão? Tem que controlar, né? Tem que levar controladinho certinho. Cara, tá bem altinha, cara, bem altinha. Principalmente que em fevereiro tem menos dias, né? Durante o mês aí. E a gente gasta um pouquinho mais também, né? Sim, também. Mês de um aniversário também, então, bem mais gasto. Tá tudo dentro dos conformes. A gente vai andando, vai dando o passo, como diz lá em São Paulo, conforme o passo do boi, a gente vai dando os passos também. Seu Robson é uma exceção. Em janeiro de 2024, o número de dívidas em atraso de moradores do Paraná cresceu 2,2% em relação a janeiro de 2023. Ainda que os dados tenham ficado abaixo da região sul e também da média nacional, é preciso ficar atento. É importante a gente deixar claro, principalmente, a diferença de endividado e inadimplente, né? Endividado é a pessoa que tem dívidas, né? E inadimplente, aquelas dívidas que não conseguem ser quitadas, serem pagas no vencimento, né? Ser uma pessoa endividada ou estar endividado necessariamente não é um problema, desde que as contas estejam sob controle. A inadimplência dos paranaenses é mais expressiva no setor bancário, correspondendo a 57,64% do total de dívidas, seguidos do comércio, com 15,36% de inadimplentes. Os dados são do SPC Brasil e da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Paraná, a FACIAP. Muitas pessoas procuram empréstimos para quitar outras dívidas ou ter uma qualidade de vida melhor. Aí que mora o risco, quando não há planejamento. E aí que vem o grande problema com a inadimplência, que é justamente de ter um juros alto sobre as parcelas não pagas e aí também o risco das pessoas terem o nome sujo, como se diz popularmente, né? Quando o CPF da pessoa já fica num cadastro, Serasa, e ela procura fazer algumas compras, adquirir alguns produtos, enfim, e com o nome sujo ela não consegue. Então realmente causa um estresse muito grande e com certeza a pessoa fica muito angustiada com tudo isso. E se você não quer ficar enrolado agora e no restante do ano, fique atento às dicas do consultor financeiro para você dar um destino mais apropriado para o seu suado dinheirinho. Viva com cautela, aproveite o seu presente, mas sem deixar de olhar para o seu futuro. Não se empolgue se você conseguir um empréstimo para quitar uma dívida, principalmente de cartão de crédito, conseguir algum empréstimo financeiro para resolver as suas dívidas, não se empolgue e gaste aquele dinheiro. Existem muitos casos em que as pessoas vão adquirir um empréstimo para resolver um problema financeiro e elas saem de lá com outro problema financeiro. Então muita análise nesse momento, paciência, cautela, organização e disciplina para que possa viver com qualidade de vida. Gastar hoje, mas sem se arrepender amanhã. É, né gente, especialista disse bem, a gente tem que ter muita cautela no que a gente vai comprar. E sempre pensar, né, quero alguma coisa, mas será que eu preciso ou eu apenas quero? Será que não dá para esperar um pouquinho até a situação melhorar? Tendo aí essa mentalidade financeira, a gente consegue melhorar a situação, né?